A situação da mulher no mundo do trabalho agora está explicada no anuário Mulheres Brasileiras. Situações de discriminação de gênero que já eram denunciadas pelas sindicalistas e setores do governo, agora tem comprovação na pesquisa publicada. Elaborado pelo Diese, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o estudo revela ainda aspectos relativos à violência doméstica e participação da mulher nas estruturas de poder. O anuário é que ele é um esforço, um estudo, que reuniu a condição das mulheres, digamos, em oito capítulos, que eu acho que retrata, busca trazer e desvelar qual é a situação das mulheres brasileiras. Eu acho que ele cria elementos importantes no sentido de você ter indicadores e ter dados para que a gente possa melhor formular as políticas públicas na condição de governo, melhor elaborar as pautas reivindicatórias, no caso dos trabalhadores e trabalhadoras, e fundamentalmente, eu acho que auxiliar o movimento de mulheres a pensar sua atuação nos diferentes espaços. O anuário traz informações fundamentais para a atuação dos governos e entidades sindicais no combate às desigualdades. Bom, na verdade, isso saiu de uma demanda da Secretaria de Política para as mulheres, quando convida o Diese para fazer esse levantamento desse anuário da situação das mulheres no mercado de trabalho. Então, assim, ele é muito importante, uma vez que vem, comprovar aquilo que o movimento sindical já diz há muito tempo, quer dizer, que tem que ter investimento, tem que ter condições de trabalho, tem que se levar em consideração a questão da saúde, creche, pré-escola, uma série de questões para que nos dê condições de competirmos, de nos qualificarmos, de estudar para disputar o mercado de trabalho. Porque pelos estudos, e aí na apresentação vocês podem perceber quando os técnicos fizeram, fica comprovado o quê? Que nós, mulheres, só galgamos os melhores postos na sociedade quando nos foi dado condições de estudar, quando a educação realmente foi levada em consideração. Do contrário, se não houver esse investimento na educação, na saúde, na questão da previdência, na violência também, eu acho que tem que ter um combate maior na violência doméstica. Então, assim, tem muito o que se fazer, tem que, eu acho que esse instrumento, ele vem para provocar o movimento sindical, os próprios governantes, para que possam investir mais, dar incentivo para que nós, mulheres, possamos permanecer no mercado de trabalho. Para Angélica Fernandes, o estudo ajudará o governo federal a avançar ainda mais nas políticas para as mulheres. Eu acho que nós vivemos um momento singular da nossa conjuntura, no qual efetivamente a gente pode fazer com o quê? Dá luz, né? Ou seja, é importante ter uma mulher presidenta, mas como é que estão as demais mulheres no Brasil? Eu acho que nós temos quatro anos, quatro anos para construir os caminhos para efetivamente a gente poder dar um salto no que é a desigualdade no Brasil. Nós, da Secretaria de Política para as Mulheres, elegemos a autonomia das mulheres como o nosso marco fundante para os próximos quatro anos. E a nossa ideia, nossa proposta é articular mais três outros eixos, junto com a autonomia econômica, que é a discussão sobre infraestrutura e equipamentos públicos, a discussão da cidadania e garantia dos direitos, junto com o enfrentamento à violência. Nós acreditamos que a articulação desses quatro eixos pode efetivamente produzir políticas no sentido de incidir nas desigualdades entre homens e mulheres. Eu penso que o produto do anuário vai fazer com que a gente possa ter elementos importantes no debate da elaboração de políticas públicas. Aliás, é um ano que nós vamos ter a terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, ou seja, nós vamos efetivamente estar discutindo política para as mulheres e nada tem um anuário com esses dados para poder embasar essa ação política que a gente quer ter. CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT, CTB e CGTB enviaram dirigentes mulheres para acompanhar a apresentação do anuário. Os dados só vêm confirmar aquilo que a gente vem falando no interior do movimento sindical, que a gente vive uma condição diferenciada, que a classe trabalhadora tem dois sexos, metade dessa classe são mulheres, que recebem menos, mesmo tendo mais escolaridade que os homens, que o cuidado da família ainda é uma responsabilidade de nós mulheres, mesmo a gente está no mercado de trabalho formal, quando a gente volta para as nossas casas a responsabilidade com o cuidado da família é uma responsabilidade das mulheres. Sindicalistas destacaram a importância do estudo. São esses estudos que nos ajudam a argumentar, a mostrar na mesa de negociação, a flotar o processo de negociação, óbvio que além de toda a organização da categoria, para que a gente consiga avançar nos pontos. Isso é fundamental e com certeza nós, bancários, vamos divulgar muito o estudo. Para os realizadores do anuário, a parceria com o governo, sindicatos e movimentos sociais permitiu a elaboração do documento. Foi um trabalho que durou seis meses, de escolha muitas vezes, porque você tem um limite do tamanho da publicação, em que você pensa, ah, vou botar esse dado, vou ter que tirar esse dado, e que foi uma discussão feita em conjunto com a secretaria muito rica, que trouxe hoje esses oito capítulos que trazem, desde a questão da saúde da mulher, da violência contra a mulher, da mulher no mercado de trabalho, de toda a infraestrutura que a mulher necessita para que ela possa deixar o seu filho numa creche, para que ela possa sair para o trabalho de uma forma mais tranquila. Olhar principalmente a questão do trabalho doméstico, que envolve sete milhões de mulheres, e que vem com um destaque, com um capítulo, que traz todos os indicadores sobre o trabalho doméstico, e também o trabalho doméstico não remunerado, ou seja, aquela dupla jornada que a mulher faz, muitas vezes, que trabalha as 44 horas por semana, e chega em casa mais 20, mais 30 horas para organizar o seu lar. A parceria é muito rica, porque ela atrai, ela junta todo o acúmulo que se tem no movimento sindical para o governo, então a oportunidade de ações direcionadas e muito mais certeiras, no sentido de que você consegue atingir de verdade aquele público-alvo, é muito grande, então é um momento de muita alegria. Música 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 Música